A Beatriz Seco, Viana, diz o seguinte Minha internet ficou quase um mês sem pegar em casa Posso pedir para descontar da conta? Pode sim, deve A legislação em vigor é muito clara E você tem esse direito A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel Estabelece que se o serviço não foi entregue Deve ser descontado os dias que ele não foi entregue E você só paga os dias que realmente você teve o uso do serviço Está na legislação e caso isso não aconteça Procura a gente que a gente vai tomar providências